Acabaram suas desculpinhas. Meu amigo, se você é feio, ou se considera feio, ou não sabe bater fotos, ou não é fotogênico, não sai bem nas fotos, eu vou te revelar hoje dois segredos de um fotógrafo profissional lá de Nova York que podem melhorar muito as suas fotos. Galera, e eu passei a analisar as minhas próprias fotos, e a maioria das fotos que eu me considerava bonito são fotos que inconscientemente eu usei essas duas dicas, e faz muito sentido. E o bom agora é que eu posso usar essas dicas conscientemente e deixar minhas fotos bonitas lá pra postar no meu Instagram. Inclusive, galera, essa semana lá no meu Instagram eu fiz um sorteio, uma promoção, de que quem acertasse a principal dica desse vídeo aqui ganharia de graça o meu curso Assunto Infinito. Teve um cara que acertou. Se você não ficou sabendo desse sorteio, dessa promoção, é porque você não me segue no Instagram, e porque você não vê os meus stories. Então tá esperando o quê, cara? Vai lá, porque direto eu lanço umas maluquices dessas. De repente você pode ganhar um curso meu, ou participar de alguma promoção especial. Beleza? Então sem mais enrolação, agora vamos pra tela do meu computador, que eu vou falar desse cara aqui, ó. É o Peter Hurley. Ele é um fotógrafo renomadíssimo lá em Nova York. Ele tem um canal no YouTube com mais de 8 anos. E cara, eu caí nesse vídeo aqui, e eu fiquei surpreso com essas duas dicas sobre como melhorar suas fotos. Vamos dar uma olhada? Bom, então vamos começar agora pela primeira dica, tá? Esse aqui é o cara. O nome dele é Peter Hurley. Ele é um fotógrafo renomadíssimo em Nova York, em Los Angeles. E ele tem um trabalho... Ele trabalha há mais de 10 anos com fotografia. Esse vídeo tá intitulado como It's all about jawline. É tudo sobre a linha do maxilar. Basicamente, o que ele explica nesse vídeo, que eu vou mostrar pra vocês através de fotos, é que uma das coisas mais importantes pra fotos de rosto estão relacionadas à nossa linha do maxilar. Ele diz que uma postura normal de um ser humano é você ficar assim, certo? Só que ele diz que se você posiciona a sua cabeça um pouco mais pra frente, aparece a sua linha do maxilar. Ou então, se você bater uma foto assim, aparece mais a sua linha do maxilar. E também tem algumas dicas de você não ficar assim, ó. Não ficar com papada, entendeu? Você vai trabalhar isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês algumas fotos e vocês vão entender o que ele tá falando. Ó, um detalhe muito importante. Ele diz que não é pra você fazer assim, ó, e botar o seu queixo pra frente. É apenas posicionar a sua cabeça um pouco mais pra frente. Eu vou botar em tela cheia aqui pra mostrar pra vocês. Deu pra entender, pessoal? É apenas você fazer, botar a sua cabeça um pouco pra frente e olha a diferença que isso faz. Ele vai mostrar agora um exemplo, alguns exemplos aqui com alguns modelos que ele contratou. Bom, vamos dar uma olhada aqui no primeiro exemplo. Você pode perceber que aqui desse lado dele, ó, não tem uma linha do maxilar. E aqui você tá vendo que tá fazendo uma papadinha aqui, né, no pescoço dele, aqui embaixo. E olha só a diferença que ele vai mostrar mais pra frente. Olha só. Olha agora como melhorou. Deu pra perceber? O antes e o depois. A diferença aqui do maxilar dele mostrando muito melhor simplesmente porque ele posicionou a cabeça um pouquinho pra frente. Outro exemplo aqui, ó, dessa modelo. Vocês tão vendo aqui nessa região do pescoço dela? Não dá pra perceber onde termina o pescoço e onde começa o rosto, o queixo dela ali. Tá tudo bem misturado, principalmente porque a tonalidade dela é bem parecida aqui do pescoço pro rosto. Olha a diferença quando ela faz um simples movimento com a cabeça. Olha a diferença. Não parece muito mais bonita? Vamos dar uma olhada em outros exemplos aqui pra vocês entenderem. Olha só. Aqui tem uma modelo que já é bonita, tá? Já é uma foto bonita. Mas olha como ela fica surpreendentemente mais bonita simplesmente com a demarcação do maxilar. Faz muita diferença, pessoal. Usem essa dica, principalmente tomem cuidado nessa postura do seu rosto na hora que você for bater uma foto. Se você for bater uma foto, em vez de bater assim, ó, como tá a minha ali agora, ó, faz um pouquinho pra frente só pra aparecer essa marca do maxilar. Galera, não vão forçar assim muito, tá? Não é pra forçar a cabeça muito pra frente porque senão vai ficar feio pra caramba. Bom, pessoal, essa foi apenas a primeira dica do vídeo. Agora vem a segunda que tem a ver com os olhos. Se você fizer um movimento aí com os seus olhos, você pode ficar muito mais atraente nas fotos. Mas antes de mandar essa dica, cara, eu vou te obrigar a dar o dedo no like aqui, cara. Porque, pô, eu tô direto procurando conteúdo novo pra apresentar pra vocês aqui um monte de dica maneira e você nem deixa o like, cara. Deixa o like aí. E eu andei sabendo que mais da metade das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal. Então acabam perdendo um monte de dica foda que eu compartilho aqui pra vocês. Então, mano, se inscreve aí no canal, deixa o like e bora pra segunda dica que ele chama de squint. Squint? Eu nem sei o que é isso, mas vocês vão entender. Vamos dar uma olhada? Aqui ele novamente, né, falando que essa dica vai te tornar muito mais atraente e muito mais fotogênico. O nome dessa técnica é squint. O que que essa técnica quer dizer? basicamente, você fechar um pouco os seus olhos e olhar profundamente pra lente da câmera. Você vai fechar um pouco os seus olhos, você não vai fazer assim e você também não vai olhar profundamente pra câmera assim. É um pouco, fechar um pouco os seus olhos, como se você, né, eu não sei como que fala isso em português, fechar um pouco os olhos. Lá ele fez uma mistura de palavras, por isso que surgiu essa palavra squint. basicamente é você fechar um pouquinho os seus olhos, como se você estivesse espiando alguma coisa assim, sabe? E vai te dar um ar de mais misterioso, vai te dar um ar de mais sensual e é uma dica também que eu falei pra você, já dei aqui no canal pra vocês usarem com as garotas, né, quando você fazer um olharzinho safado. A Paulinha adora esse olharzinho meu, hein? E uma das coisas mais importantes desse tipo de olhar que ele tá fazendo aqui agora, ó, é porque esse olhar demonstra confiança. Dá pra ver que ele tá com o olhinho um pouco fechado assim, ó, olhando pra câmera, olhando bem pro fundo da câmera, basicamente isso. Agora, vamos olhar novamente algumas fotos com modelos que ele contratou pra você analisar a diferença quando a pessoa olha com o olhar de peixe morto e quando a pessoa faz esse squint, que é essa essa fechadinha de olho pra fazer um olharzinho mais sedutor. Vamos dar uma olhada? Bom, aqui temos o cara olhando com o olhar normal pra dentro da câmera, um cara bonitão, né, com o olho verde e tal. Agora, olha quando ele faz o squint. Olha a diferença. Ele não parece muito mais sensual, muito mais sedutor. Claro que esse cara é um modelo profissional, ele fica bem dos dois jeitos, mas vamos dar uma olhada em alguns outros exemplos. Bom, aqui tem mais um exemplo. rapaz aí batendo uma foto como se fosse pra formatura. E olha só como o olhar dele parece até um olhar meio bobo. Agora, dá uma olhada como fica muito mais misterioso e muito mais sedutor se ele fecha um pouquinho os olhos. Olha só como ele fica com um ar muito mais misterioso. Certo? Vamos dar uma olhada mais em alguns exemplos. Olha aqui, agora é a vez da Japinha. A Japinha tá com um olhar assustadão assim, né? Parece que ela tá assustada, não parece? Vamos dar uma olhada o que que acontece quando ela faz o squint. Ficou bem mais sedutor, hein? Olha a diferença, mano. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e usem essas duas dicas pra melhorar as suas fotos. Vamos lá. Primeiro, jawline, linha do maxilar. Projeta um pouco a cabecinha pra frente pra aparecer aqui a sua linha do maxilar mais bonitona, beleza? Segunda dica, squint. Faz um olharzinho sedutor e manda a gatinha bater a foto e posta no seu Instagram porque é só sucesso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e... Ja-BANG! Aqui no link da descrição e do comentário fixado tem um link promocional pro aplicativo jogo do texto. Lá tem vários vídeos de como você melhorar as suas fotos, seja as suas fotos na praia, na rua, qual posição você colocar, qual roupa você vestir, cara, o aplicativo jogo do texto tem mais 150 vídeos de dicas pra você melhorar a sua conversa com as garotas na internet e pra você melhorar as suas abordagens online e também as suas fotos, seu perfil, sua descrição dos aplicativos de paquera e dos aplicativos em geral pra você mandar bem com a mulher lá na internet, beleza? Baixa o aplicativo, é de graça, mas assina um plano lá pra ajudar nós e pra você ter o acesso a umas dicas imperdíveis. Fechou? Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado e que a força do V esteja com vocês. É nóis!